olá meninas, olá meninas, mais um vídeo dizendo ali na CTB olha a nossa alegria e tristeza de momentas, é nice olha a situação hein, lindão vamos ali nos centros de Curitiba olha, bicicleteiro vagabundo né velho, respeito o sinaleiro mesmo olha, bicicleteiro vagabundo né velho olha a gente, olha a gente, olha a gente Tempinho bom, hein? Tiozinho no caminhão curtiu Quanto é que não tem galerão franco? Tiozinho no caminhão curtiu